Isso é 22 Music pra caralho Ela me ligou disse que da Brasil é hoje que eu trombo Ela já vem preparado, cheirosinha toda bela Já vem preparado, cheirosinha toda bela No baile do City Hall, mulher, você se liberta Vai rolar conflito, vai rolar conflito Vai rolar conflito, então vem desce de perna aberta Vai rolar conflito, então vem desce de perna aberta Vai rolar conflito, então vem desce de perna aberta Vai rolar conflito, então vem desce, então vem desce Então vem desce, então vem desce, então vem desce de perna aberta Breno em BHZ no beat, mulher, você se liberta Mineiro em que tá tocando mulher, você se liberta DJ KMT no beat, mulher, você se liberta Vai rolar conflito, então vem desce de perna aberta Vai rolar conflito, então vem descer de perna aberta Vai rolar conflito, então vem descer de perna aberta Ela me ligou, disse que da Brasil é hoje que eu trombo Ela já vem preparar, cheirosinha toda bela Já vem preparar, cheirosinha toda bela No baile do City Hall, mulher, você se liberta Vai rolar conflito, vai rolar conflito, vai rolar conflito Então vem descer de perna aberta Vai rolar conflito, então vem descer de perna aberta Vai rolar conflito, então vem descer de perna aberta Vai rolar conflito, então vem descer, então vem descer, então vem descer, então vem descer de perna aberta Breno em BHZ no beat, mulher, você se liberta Mineiro em que tá tocando, mulher, você se liberta DJ KMT no beat mulher Você se liberta, vai rolar conflito Então vem desce de perna aberta Vai rolar conflito Então vem desce de perna aberta Vai rolar conflito Então vem desce de perna aberta